Ministro da Agricultura do Brasil, entre 90 e 93, Antônio Cabreira aponta a necessidade do país mostrar ao mundo uma pecuária que respeita a sustentabilidade animal e o meio ambiente, segurança ambiental que marca o trabalho no setor em nosso país. Antônio Cabreira considera que a pecuária legalizada respeita todas as regras ambientais em nosso país. Nós não temos hoje ninguém no mundo que produz um quilo de carne ao preço que o Brasil produz e com uma situação ambiental tão rigorosa como a gente tem no nosso Código Florestal. O ex-ministro exemplifica a capacidade de respeito às normas ambientais e sanitárias da pecuária brasileira em comparação com os principais concorrentes do setor. Se você pegar o mercado americano e o mercado australiano, vamos pegar na área de carne só, podemos falar que é um dos produtos. Antônio Cabreira aponta a necessidade de divulgar para o mundo o profissionalismo e a seriedade da pecuária brasileira. Além disso, modernizar acordos sanitários comerciais com o nosso principal consumidor, a China. Um caso que não é típico, ele é atípico, ou seja, não é contábil contagioso, não vai contaminar nada, nós não deveríamos parar as exportações. E esse acordo, infelizmente, ainda ele tem essa cláusula, esse gatilho, isso cria uma instabilidade muito grande. Cabreira completa dizendo que o desmatamento será reduzido no Brasil com uma regularização fundiária, evitando ações ilegais. Porque quando você não tem dono, ninguém é responsável por aquilo, então tacar fogo, derrubar uma árvore, não custa nada. Porque o cara não é dono, você tem como imputar uma pena ou penalizar alguém, porque não tem escrito, por exemplo, que sabe quem é o dono daquilo. Mas nós já temos uma pecuária, uma agricultura altamente profissionalizada, fazendas identificadas. E essas propriedades, pelo contrário, elas são um exemplo de preservação e de sustentabilidade. Então, precisamos separar o joio do trigo. Paulo Júnior, para o Jornal da Vida.